Olá, irmãos! Graças ao Pai, tudo bem? Vamos continuar meditando na carta de Paulo aos Efésios. Hoje nós vamos nos basear no capítulo 3, versos 14 a 18, ou melhor, ao 19. E eu quero ler apenas o verso 14 que diz Veja que Paulo começa aqui falando sobre uma causa. Diante dela, ele se coloca de joelhos. Que causa, na verdade, é essa? Essa causa é aquela que está retratada no verso 8, quando ele diz que lhe foi dada a graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então, a causa é este envolvimento de Paulo com a pregação do evangelho, com a graça de pregar o evangelho aos gentios. Esta é a causa. A causa é o mistério que Deus havia encoberto e depois revelado aos judeus, ou melhor, aos profetas e apóstolos, esse mistério que era um projeto de Deus de salvar os gentios, de alcançar os gentios a partir da graça de Cristo, tornando os gentios um só povo com os judeus, povo de Deus espiritual. Então, esta é a causa. E por esta causa, então, Paulo se coloca de joelhos. Se colocar de joelhos aqui é uma linguagem figurada, não é literal. Se colocar de joelhos aqui é uma atitude, uma demonstração de humildade diante de Deus. É uma atitude de adoração para com Deus, obediência, de serviço a Deus. Então, Paulo se coloca diante de Deus com essas sensações, com esses sentimentos de obediência, de adoração, de entrega a Deus, de serviço a Deus. Então, Paulo se coloca diante de Deus de joelhos por essa causa. E aí, ele diz aqui no verso 15 que esse Deus tem uma família, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Então, esse pai diante do qual Paulo se coloca tem uma família. E nós fazemos parte dessa família. E podemos perceber um trocadilho que Paulo usa aqui entre a palavra pai e a palavra família. A palavra pai aqui vem da palavra grega patera. A palavra família vem da palavra patriar, que pode até parecer pátria, mas aqui, na verdade, patriar é paternidade. Então, esse pai tem uma paternidade. Uma família e todos estão integrados a esse pai. Então, nós estamos integrados a esse pai. Nós fazemos parte desta paternidade. Então, Paulo vai orar por esse pai que tem uma paternidade, que tem uma família. Então, finalidades, né? Para que Paulo está orando? Para que Paulo está se colocando de joelhos dentro do Pai? A finalidade está no verso 16. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Então, a finalidade de Paulo se colocar de joelho dentro do Pai é para que nós, segundo a riqueza da glória de Deus, nós sejamos fortalecidos com poder. Com poder. Isso no homem interior. Não é poder externo. O poder de Deus não é externo. Não é físico. O poder de Deus é interior. É espiritual. Então, que nós sejamos fortalecidos com poder no homem interior. Espiritualmente. Esta é a grande finalidade pela qual Paulo se coloca diante do Pai. E assim, verso de número 17, fortalecidos com poder, Cristo possa habitar em nossos corações pela fé, estando nós arraigados e alicerçados em amor. Então, é preciso que, após estarmos fortalecidos com o poder no homem interior, possamos ser invadidos por um amor. Alicerçados e arraigados em um amor. E aí, tem uma finalidade. Para que arraigados e alicerçados em amor? Verso de número 18, a fim de poder se compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor. Então, o que Deus quer, meus queridos, é nos tornar cheios de amor, arraigados, alicerçados e conhecendo plenamente esse amor. Conhecendo a sua largura, conhecendo o seu comprimento, conhecendo a sua altura e conhecendo a sua profundidade. Então, completamente envolvidos nesse amor, conhecendo plenamente todas as dimensões deste amor. É isso que Paulo quer. Essa é a grande finalidade em conhecermos o amor, é conhecermos ele em todas as suas dimensões. Verso 19, e conhecer o amor de Cristo, conhecer o amor de Cristo, conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Então, é também a finalidade aqui de Paulo, para com os gentios, para com os efésios, para conosco também, de conhecermos esse amor que excede todo entendimento, que excede toda a razão humana. Esse amor de Cristo é um amor que não é compreendido racionalmente, porque ele vai além da razão, ele vai além do entendimento racional. E é isso que Paulo quer que nós experimentemos. Mas, qual é a finalidade? Para que conhecer esse amor que excede todo entendimento. Aí ele continua dizendo, no verso 19, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então, meus queridos, Paulo quer que conheçamos toda a plenitude de Deus. Os efésios e nós também. Então, nós temos aqui finalidades profundas. Paulo se coloca diante do Pai e Paulo tem na sua mente, no seu coração, finalidades profundas. Paulo sabe aonde quer chegar. Eu me coloco diante do Pai de joelhos, mas eu tenho finalidades. Para que eu me coloco diante do Pai? Para que? Para que os efésios, para que nós gentilos, porque nós vamos à continuidade, para que nós possamos ser fortalecidos com o poder, para que nós possamos ser arraigados em amor e alicerçados nesse amor, para que nós possamos conhecer todo esse amor em todas as suas dimensões, para que nós, conhecendo o amor de Cristo, que excede todo entendimento, possamos ser tomados de toda a plenitude de Deus. Então, irmãos, nós vemos aqui que são finalidades sublimes, profundas, profundas. É isso que Paulo quer para os efésios, é isso que Paulo quer para nós. Então, que possamos celebrar tudo isso, porque tudo isso aqui junto e misturado é para nós também. Conhecer profundamente o amor de Cristo, conhecer profundamente o amor em todas as dimensões, conhecer, ser tomado plenamente por Deus, é tudo isso que Paulo quer para nós. que possamos celebrar tudo isso e assim possamos estar nos fortalecendo cada vez mais perante o Senhor. Que Deus possa te abençoar, querido. Que a palavra do Senhor possa ser frutífera em teu coração. Que você possa experimentar todas essas verdades aqui. Que Deus te abençoe e que você tenha excelente dia em nome de Jesus. Amém. Legenda por Sônia Ruberti A CIDADE NO BRASIL